Olá, tudo bem? Estou aqui com a Gabriela Supimba Prança. Alô, Bibi. Olha, o que é isso? Quero os dois. Rapaz, você viu, Bibi? Meu Deus do céu. É chique de classe. Ô, criança. Essa é a Bibi. A Bibi não é boba, não. Ela também pediu. Obrigado, irmão. Gente, nós estamos aqui comendo o boi do melhor, tomando refrigerante. Olha a nossa pizza aí, Ari, que já comemos, ó. Tá gostoso, Bibi? Gente, a Bibi, ela era pequenininha, é, é. E o Tidei carregava ela no colo, é, pra cima e pra baixo. Quando a gente ia andar na cidade ou nas ruas, eu falava assim, ó. Bibi, cantinho, né, Bibi? Agora, gente, ela é adolescente, entendeu? Ela cresceu. Não é adolescente? Não é? Mas, olha, pra gente, nunca cresce, né? A vida inteira ela vai ser criança, Bibi, né? Fica todo feliz aqui com ela. O tesouro que o papai do céu deu, ó. Eu criei desde pequenininho, gente, essa coisa linda aí, ó. Hoje ela tá com 17 anos, é. Lindona, olha que beleza. Cadê os olhos? Olha que olhos bonitos, olha. É. Moça, gente. Moça linda. Ô, Glória, vamos comer, vamos comer. Opa! Opa!